Fala pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Quando vocês Tiverem Penadeira As vezes a penadeira deu problema E o pessoal no lugar que não tem penadeira Vocês podem ajeitar Um pedaço de sopô Ou esse aqui, é de laje A pessoa dela é 7 cm E o isofoneiro de laje Segura a laje Vou explicar pra vocês ali como é que faz Penadeira rápida aqui o isofoneiro Corta aqui O tamanho desejado que vocês quiserem Uma faquinha Aqui ó E aí 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 Se tá aperreado aí A penadeira quebrou Um rebol pra fazer Se tá agulhado Ó Corti Ó Ó Ó Ok Aqui do outro lado de novo Aqui do outro lado de novo Aí vocês podem deixar meio largo assim mesmo O lugar de pegar Quando você tá desempenhando Você bota força e vai quebrando Entendeu Então deixa meio largo mesmo A empenadeira aí Assim rapidinho Aí se vocês quiserem ajeitar Vocês passam numa parede Já tá rebocado Só pra acertar ela Entendeu Ela vai tirando aquela imperfeição Que usou o potente Tá tendo certeza Tá Ó Ó Aí eu vou mostrar na praça Aqui ó Como é que ela atua Terminando de rebocar aqui Aqui A penadeira aqui quebrou Aí eu tô mostrando pra você aqui Não É um jeito bem fácil Aqui de fazer Bate uma lade aqui Essa semana Tá Custa Cura Aí as escoras Da tarde ainda Cacana A lade tá chegando aqui 28 dias aí Nós Desforma ela A lade escora Ela Então é aqui ó Vou mostrar pra eu ver na prática Vê como é que é Facilita Aqui Deu uma boiadinha Agora é só pra fazer o potente Olha como é que fica 100% aí O robô E aqui Uma lada Maradinha pra você ver Ó É isso que eu falei Eu deixo o cabo aqui Bem larguinho Uns 7 centímetros Ou mais Pra quando vocês Botam a força Vocês apertam aqui E elas vão quebrando Vocês deixam meio larguinho Eu vou É isso aí então galera Uma dicazinha rápida E simples Pra vocês verem A penadeira de zopor Falou Valeu Valeu